. 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 No dialecto, tô com medo que transpires, não fiques triste Tenho medo que com os tipos cagam em egotripos Não sigas estereotipos, fricos do caralho A lançar dados, acertei no alvo O superítonos de arte, sinto ligado Nas rimas, alterado a longo prazo Não é forçado dizer que tens um longo atrás Observa o intelecto, sou esperto, tem nexo Nunca te percebi, podes dizer, disléxico Sem pretexto, mano, aqui dropas logo na hora Decora, suportas, não coentas, bota fora A gente devora rimas, mano, gula, bora Conojo que vejo altares, com nindos os braços agora Dreads ficam em crise, estou no seu limite Não paras a pista, mano, só das em repeat Eu não paro, sentado ao pinço, sentado ao pinço Que tudo não é doutorado Mas quando eu faço, não tenho no pensamento Sentado ao pinço, sentado ao pinço Que tudo não é doutorado Mas quando eu faço, não tenho no pensamento Base de dados programada, configurei setups Não abres horizontes, só em topos, madafocs O teu rap não preocupa, nem que sufoques falam em mensagem Estou sempre a força, toque os anos na vida Mas passo a vida a ver a morte Estado de alerta, estás em estado de choque Faça, saída da caixa, ninguém nos praxe Encaixa rimas na brasa, oferece ao povo na praça Com a raça do costume, dá lume, acende a broca Máfoca, como os girassóis à volta da tua cota Não é intelecto, por mais extenso que sejas É certo que não te entendo, comigo só te aleijas Não digas as neiras, não querem brincadeiras Não a caças, nem a caças, nem que dispares caçadeira E és a tua farsa, sei lá, és a nova raça A brava, ninguém te para, toda a gente passa Eu não paro, sentado ao pinço, sentado ao pinço Que tudo não é doutorado Mas quando eu faço, não tenho no pensamento Sentado ao pinço, sentado ao pinço Que tudo não é doutorado Mas quando eu faço, não tenho no pensamento Sentado ao pinço, sentado ao pinço Que tudo não é doutorado Mas quando eu faço, não tenho no pensamento Sentado ao pinço, sentado ao pinço Sentado ao pinço, sentado ao pinço E por ti não me calo É verdade o que eu falo É verdade o que eu falo